MdLatino.tv Aqui estamos vivos em MdLatino.tv com o famoso Victor Luna do Brasil. Para as pessoas que ainda não conhecem você, de que parte do Brasil você vende? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na parte sul. Na parte sul. Sim. Agora está na parte norte, nos Estados Unidos tem muito frio aqui. Como ficou agora? Ainda não saiu o resultado, estou esperando sair a classificação para ver se eu fui para as finais. É super pesado? Super pesado, super heavyweight. Eu acho que é uma boa anotação, uma boa qualificação para que você vote sábado, não? Sábado, sim. Amanhã. E para representar o time Muscular Development. Por suposto, por suposto, estamos à sua disposição. Você vote para competir no Arno Clássico do Brasil? Sim, eu estarei competindo. Para a sua pátria. É, para a minha pátria. E quero contar com a presença de todos os brasileiros e todos os latinos que torcem por mim no Arno Clássico do Rio de Janeiro. Isso, isso. E também você apresentou dentro da revista Empresa agora, com o Latino Muscular Scene? Sim, eu apresentei. Pode falar para nós quantos meses você faz sua preparação para este evento? É, eu começo a preparação fazendo um off-season e depois eu entro em pré-contest. Eu comecei meu pré-contest no dia 26 de novembro. No ano passado. No ano passado, é. Passei o Natal, o Ano Novo, sem comer, sem festejar. Passei o Carnaval do Rio sem comemorar. Para estar pronto aqui para o Arnold Classic dos Estados Unidos, que é muito importante. E nas comemorações dos 25 anos, né? É diferente, dentro. No ano passado, porque sabemos que você também ficou nos finais no ano passado. Sim, sim. É diferente do treinamento, no ano passado, deste ano, como foi? É, eu tentei priorizar mais o ganho de volume, né? De densidade e... Crescendo? Crescendo, é. E é uma coisa muito valorizada aqui, é o tamanho da espessura, que eles chamam de 3D Look, que é muito importante no palco. 3Dimensional. 3Dimensional. Legal, legal. Onde as pessoas podem procurar você? Podem me achar no Facebook. No Facebook? No Facebook, é como Victor Luna. E também podem mandar e-mail para VictorSLSPuro, arroba.hotmail.com Ok. Ou você tem uma mensagem para o seu público? Quero falar para o seu público agora? Pois, queria agradecer, primeiramente, todos que contribuem para o meu desenvolvimento, para eu estar aqui presente, ao meu patrocinador, à minha família, que é muito importante. A você, que me incentiva, com boas palavras, sempre. E eu sempre estou tentando buscar o meu máximo, né? Que é o mais importante, sempre estar presente. Ser um atleta acima de tudo, não só estar competindo, mas ser dentro e fora um atleta, que é mais importante. Sim, isso, isso. É que tem como uma equipe do Brasil mais de 25 pessoas, não, atleta? Sim, mais de 25 pessoas. E eu sempre estou disposto a ajudar a equipe toda, como eu sou o único que falo mais inglês, então eu ajudo todo mundo e para mim não tem problema, estou aqui para ajudar. Ótimo, ótimo. Pois, até o próximo episódio com o MG Latino Brasil, procura a revista Impressa Moto em brevidade, e também com o Victor Luna, o campeão nacional do Brasil, campeão mundial. Muito bem, muito bem. É, obrigado. Obrigado.